Muitas vezes as mulheres bonitas perguntam sobre a sua individualidade. E quando eu pergunto sobre a individualidade, sobre a predestinação, elas começam a chorar. Eu não conseguia entender porquê, mas depois entendi que a dor profunda existe, vive nas mulheres. Porque as mulheres no passado, nossas ancestrais, elas não sabiam quem elas são, qual foi a predestinação delas. E até agora as mulheres, por causa disso, têm medo de pedir. Mas como nós podemos receber do mundo externo se nós temos medo de pedir? É por isso que eu vou dar um exercício muito simples. Vocês podem treinar durante dois minutos esse exercício, durante todos os dias. Esse exercício vai ajudar a aceitar a sua força e pedir sem medo. É muito fácil. Nós vamos pronunciar o som A. Tenta. Você pode dizer A. Ou em voz mais alta. A. Ou ainda mais alto. A. Até os espíritos podem ajudar nisso. Tenta fazer esse exercício durante dois minutos sem parar. E você vai observar como o som e a sua voz mudam. Tenta fazer juntos. Tenta fazer juntos. Muitas vezes, quando eu dou esse exercício, as mulheres têm medo de fazer. Dizendo A em voz baixenta. E sentindo medo, nós não temos a proteção. Vamos cantar de novo. Vamos cantar de novo. Sinta que você está livre. Sinta que você tem o poder, o direito de fazer isso. Você até pode ajudar com seus braços. Existem alguns exercícios para cantores. Então, é um desses. E é um dos mais difíceis. Você vai sentir fazendo o exercício que no nível da garganta aparece a liberdade. De falar aquilo que você quer. A liberdade de se expressar e de pedir. Pedir ao universo a realização dos seus sonhos. E assim gritando você poderá. Namastê. Namastê. E boa sorte na sua prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau.